A gente volta hoje apresentando um projeto, mais um projeto dessa arquiteta que eu tenho profunda admiração. Lilian Ambrosei apresenta o Sansali, uma clínica de estética com muito estilo. Hoje a gente veio conhecer mais um projeto da arquiteta Lilian Ambrosei. Então, Carmen, aqui é uma clínica de estética, é um estilo clássico que agrada bem as mulheres, né? Então a gente foi também com uma paleta de cores bem suave, esse rosê, um tonzinho cinza clarinho nas paredes, uns papéis de paredes também em tons suaves. Então foi por aí que a gente foi indo, vamos lá? A gente quis que as clientes se sentissem bem em casa, bem tratadas, sabe? Um carinho especial, então uma coisa com detalhes, assim. Não, e eu achei legal essa transparência, né? De vidro. Ah, sim, isso também. As portas todas têm vidro para passar uma certa luminosidade das janelas para o interior da sala. A gente não consegue levar toda a luminosidade para cá. Então, com as portas de vidro a gente consegue um pouquinho dessa natureza para dentro da sala. Vamos ver agora um dos nossos ambientes de tratamento. Vamos lá! Essa é uma das salas. A gente chama essa de sala da noiva, porque a gente também tem o dia da noiva. Então a gente fez essa sala bem branquinha, colocamos essas molduras nas paredes, o espelho, tudo com um estilo clássico, pensando um plano de foto também para a noiva e uma sala ampla. Então, isso que é a riqueza de detalhes que eu falei para você. A gente tentou colocar pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença no geral. Não, mas está tudo muito bem, cuidado. Agora, se aqui é a sala de procedimento da noiva, eu quero conhecer aonde que é a banheira de relax da noiva. Então, vamos lá. Não é só para a noiva, não. É para todo mundo, claro. Para todo mundo. Vamos lá. Esse banheiro foi com muito carinho que a gente fez. A gente trouxe todos os metais dos banheiros, da clínica, a gente trouxe de fora. Então, a gente foi procurando os detalhes bem minuciosos mesmo para as nossas clientes aqui da clínica. Foi bem legal. Ela falou de detalhe, tudo muito macio, tudo muito bem cuidado. Olha, uma delícia, muito estilo. E aí, Carmen, gostou? Nossa, eu acho que assim, não precisa ser noiva para vir fazer uma cromoterapia. Isso, cromoterapia, uns banhos especiais de imersão, né? Essa banheira especial para imersão. Não precisa ser noiva, não. Não, gente. Eu quero um tratamento desse intenso. Venho aqui, faço tudo quanto é massagem, aparelho. Com certeza. E daí fica quanto tempo na banheira que você aconselha? Ah, no banheiro fica de 30, 40 minutos, por aí. Ai, meu Deus. Tudo isso tem muito estilo. Muito estilo. Tchau. 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 Tchau.